Sextou pessoal, sextou-se, sextou-se, sextou-se de sextas e citadoras aqui no canal Ler, até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, já não é a primeira vez que nós comentamos sobre alguns experimentos, muitos paranormais, muitos experimentos com armas de guerra que aconteciam obviamente na Segunda Guerra Mundial e também no período da Guerra Fria, mas uma coisa que normalmente as pessoas esquecem eram os experimentos parapsicológicos. Alguns são tão relevantes que até hoje fazem parte de estudos de parapsicologia em vários lugares do mundo. E no meio desse contexto todo, uma mulher muito importante, ela surge e vocês vão conhecer através desse vídeo um pouco mais sobre ela, foi basicamente ali sempre uma arma de guerra da nação dela até o fim da sua vida e vocês vão entender o porquê logo agora depois da vinheta. Mas antes, aproveita, deixa aquele like, ajuda o canal a crescer, vamos conseguir crescer cada vez mais. Gente, também me segue lá no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial, me marquem nos stories de vocês, eu vou tentar repostar o máximo possível. E bom, vamos ver, dependendo da quantidade de likes que esse vídeo tiver, eu vou trazer durante a semana mais vídeos falando de outros parapsicólogos da época da Guerra Fria, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny, Jack, opa, Penny, Jack, vinheta. Nina Kuladina, ela nasceu no dia 30 de julho de 1926. E por que Ninel? Naquela época, o regime que a Rússia vivia era regime de Lênin. Então, o jeito que uma família tinha de homenagear Lênin com uma filha mulher era dando o nome de Ninel, porque era Lênin ao contrário, então ficava Ninel. Quando a história dela se espalhou pelo mundo, principalmente pela parte ocidental, a história dos poderes que ela tinha com a telecinese e também com muitas outras coisas que vocês vão ficar sabendo aqui, ela passa a ser Nina. Mas o nome dela era Ninel mesmo, era como era o correto. E isso só foi sabido porque vários nomes eram cogitados porque, assim, a Nina ou a Ninel, ela foi escondida como se realmente ela fosse uma grande arma russa. Então, como é que tudo isso aconteceu? Bom, primeiro, aos 14 anos de idade, a Ninel, ela já tinha filiado, ela já tinha ali entrado para o Exército Vermelho para poder lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi operadora de rádio, né, na Guerra Vermelha, a chamada Guerra Vermelha, e ela foi operadora de rádio dos 14 aos 17 anos. Com 17 anos, a Ninel tomou um tiro no estômago e ela só se recuperou em 11 de julho, mais ou menos ali alguns meses depois. Mas isso rendeu para ela muitas medalhas como soldado, ela realmente tinha condecorações de honra e ela também continuou no Exército até os 19 anos. Depois dela ter lutado tanto, ela acabou se casando, teve três filhos e se tornou uma dona de casa. Um dia ela acabou ouvindo, acho que numa rádio ou alguma coisa assim, que uma mulher tinha conseguido passar calor com as mãos a partir do momento que ela fechava os olhos. E isso fez com que a Ninel ficasse em alerta, porque a Ninel disse para o marido que ela conseguia fazer a mesma coisa. E nesse momento, ela vai e mostra, demonstra isso para o marido dela. Em outras ocasiões depois, o marido percebeu que quando ela ficava brava, ela ficava irritada, coisas se movimentavam na casa. E aí ela conta para o marido dela, quando ela já estava assim com seus 30 anos, mais ou menos, ela conta para o marido dela que a mãe dela tinha essa capacidade, ela conseguia mover coisas, mas que isso acabou gerando um grande problema para a mãe dela e que a mãe dela nunca passou tudo o que acontecia. Então, ela tinha basicamente uma ideia, até porque ela acabou saindo de casa muito cedo, até para poder ir lutar com o Exército Vermelho. Mas ela sabia de onde vinha essa habilidade, se é que isso era genético, assim como ela costuma afirmar. O que isso tem a ver com a história? Bom, quando ela percebeu que ela tinha realmente esses poderes, ela já tinha uma formação de guerra. Então, o que acontece? Ela queria se tornar uma arma russa. Então, ela começou a se doutrinar. Ela viu que os poderes dela eram realmente muito fortes, ela conseguia mover objetos a longa e a curta distância. Ela também conseguia colocar para frente ou para trás algum objeto, que é uma coisa muito difícil. E também alguns tipos de levitações com bolas ou coisas pequenas e leves, ela também conseguia fazer. Só que tudo isso ela foi fazendo aos poucos. Aos 33 anos, o esposo dela, o marido dela, procurou as autoridades soviéticas e disse que ela queria, sim, ser estudada pelo grupo científico soviético. Então, ela vai e passa, basicamente, a morar dentro de um grupo de pesquisas soviéticos, onde esses parapsicólogos que trabalhavam nesse lugar, alguns laureados com o prêmio Nobel, eles acabam fazendo vários testes com ela, mas muitos testes, porque ela conseguiu, em 1970, um feito que deixou todo mundo com muitas ideias com relação aos poderes dela. Foi quando ela conseguiu parar o coração de um sapo. Quando eles perceberam que os poderes psicocinéticos dela conseguiam agir também numa matéria biológica, eles começaram a ter ali uma ideia de que, se eles conseguissem desenvolver o suficiente as habilidades dela, ela poderia, sim, agir e acabar realmente sendo uma arma russa. Bom, a Ninel começa a ser estudada por muitos cientistas, por fisiologistas e muitos neurofisiologistas também, porque eles querem entender o cérebro da Ninel. A Ninel, ela passa a ser um objeto de estudo. E isso começa a ficar muito complicado, porque muitas pessoas começam a estudá-la. E tudo que é relatado ali, todas as comprovações das coisas que ela faz, as movimentações, algumas fotos que vocês estão vendo aqui são muito famosas, principalmente em grupos de parapsicologia e também em cursos de parapsicologia, porque a Ninel, ela é, sim, a mulher que teve ali as suas habilidades mais documentadas da história da parapsicologia. E ela era uma mulher russa. Então, sim, no fundo, a Ninel, ela não queria ser só uma pessoa que tinha uma habilidade, mas ela queria colocar essa habilidade a serviço da Rússia naquela época, porque era um período muito importante. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ela começou ali a Guerra Fria, ela queria ser importante, ela queria continuar sendo importante para o país dela. E se essa habilidade pudesse dar algum crédito para a Rússia ou ajudar a Rússia de alguma forma, ela estava disposta a fazer. A Ninel, basicamente, não saía dos laboratórios, ela vivia de médico em médico, e cada vez, eles iam forçando cada vez mais os poderes dela ali, ou melhor, as habilidades dela. E cada vez mais, estudioso, após estudioso, eles iam cada vez mais forçando as habilidades da Ninel com o passar do tempo. E isso foi causando, realmente, danos físicos. A pressão dela subia, o batimento cardíaco dela chegava a 240, ela começava a suar, ela realmente passava mal, mas ela não desistia. Ela continuava, quando ela conseguia mover um objeto, eles iam lá, colocavam outro objeto, colocavam uma espécie de cobertura para que ela tentasse mover através daquela redoma que eles tinham colocado as coisas. Tinha toda a questão da levitação, que ela conseguia fazer com bolinhas e algumas outras coisas. E em 1970, ela foi desafiada por um médico a simplesmente fazer o coração de um sapo parar. E depois que ela conseguiu, realmente, fazer o coração de um sapo parar, ela disse que ela conseguiria fazer o dele parar também. Então, ele disse, faça o meu coração parar. E ela começou, ela se concentrou, e ele começou a se sentir mal, mas muito mal, até que eles tiveram que, rapidamente, interromper todo o processo porque ele, provavelmente, teria um ataque cardíaco. Isso foi uma coisa muito séria que aconteceu e a Ninel, ela não brincava em serviço. Ela realmente queria provar que a Rússia tinha, sim, uma arma. Ela queria ser a arma russa capaz de poder, por exemplo, desviar um míssil. Se ela conseguisse desenvolver, ela acreditava nisso, que se ela conseguisse desenvolver os poderes dela o suficiente, ela conseguiria esse tipo de feito. Então, eles começaram a estudá-la e eles estudaram a Ninel por 20 anos. Todos os relatórios, médico, cada médico que passava, cada especialista, parapsicólogo, todos esses relatórios eram mandados para a inteligência russa e algumas cópias acabaram vazando para a inteligência americana, que queria, por força, provar que a Ninel era uma fraude. A Ninel, ela nunca saiu do país dela. Era muito difícil algum tipo de prodígio alemão, prodígio russo e até mesmo um prodígio americano, ele sair do seu território para ir para um outro país, porque isso se tornava uma coisa perigosa. Essa pessoa podia morrer, essa pessoa podia sofrer um atentado e os Estados Unidos estavam completamente incomodados com a presença da Ninel, com a existência da Ninel. E, ao mesmo tempo, que a Rússia protegia a Ninel para que nada acontecesse com ela fora do país, eles esqueceram de proteger a Ninel dentro do país, durante os experimentos. A pressão da Ninel subia muito, como eu havia mencionado, e os baiximentos cardíacos também. Só que, no início, ela ainda era muito jovem, mas, com o passar do tempo, isso começou a causar muitos problemas nela. E ela não desistia, principalmente, quando eles começaram a receber outras pessoas, incluindo um espião americano. Esse espião, ele queria ver se, realmente, essa mulher, ela tinha essa capacidade. E ela conseguiu provar que ela tinha. Só que, como isso incomodava demais muitas pessoas que diziam que ela era uma charlatã, saia uma matéria em uma revista russa dizendo que ela estava inventando tudo e que tudo que ela estava fazendo eram truques. Ela estava movendo coisas com fios ou também com imãs. Então, o que aconteceu no meio de tudo isso? Qual era a ideia? Qual era o projeto, Ninel? No fundo, eles queriam saber até onde a Ninel podia chegar, quais eram as partes do cérebro dela. Eles percebiam que muitas ondas emanavam do cérebro dela quando ela estava em atividade e um calor também irradiava pelo corpo dela e eles começaram a colocar muitas máquinas porque eles queriam entender quais eram as partes do cérebro dela que se moviam de forma diferente das outras pessoas. Eles colocavam eletrodos pelo corpo dela para saber o que realmente causava aquele efeito que fazia com que a Ninel conseguisse movimentar coisas. E ela também conseguia identificar pequenos objetos, principalmente pequenos objetos metálicos no bolso das pessoas em qual bolso estava como por exemplo uma moeda ou um alfinete. Ela conseguia fazer isso até com dois andares. Ela por exemplo no quarto andar no segundo andar ela falava eles falavam para ela olha fulano de tal está com um objeto em um bolso você sabe me dizer qual é esse objeto? E ela conseguia fazer isso. Bom, no meio de tudo isso o que acontece? Ela começou a ser realmente um trunfo na mão dos russos na Guerra Fria e isso deixou os americanos preocupados. mas os russos como eu tinha dito não cuidaram da saúde da Ninel e continuaram cada vez mais ali fazendo mais e mais experimentos e cada vez com maior intensidade porque no fundo gente eles não estavam preocupados se ela ia morrer ou não eles queriam saber mesmo uma vez entendido quais eram as partes do cérebro que a pessoa precisava utilizar para conseguir aquele resultado eles achavam que eles poderiam reproduzir em laboratório. os parapsicólogos no fundo não eles só queriam mesmo saber se aquilo era ou não possível porque afinal de contas é um estudo mas muitos neurocientistas muitos neurofisiologistas eles queriam saber sim quais eram as partes que precisavam ser modificadas no cérebro humano e quais partes precisavam ser estimuladas para que as pessoas conseguissem replicar aquilo e qual era a forma de fazer com que aquilo se potencializasse para que armas humanas fossem criadas para poder combater inimigos durante a Guerra Fria bom a Ninel ela não aguenta por muito tempo toda essa pressão depois de ter levado a revista aos tribunais porque afinal de contas ela tinha sido acusada de fraude e ela não aceitou isso ela realmente levou essas pessoas ao júri ela recebe essa confirmação judicial ali no caso de que realmente ela é uma pessoa que é portadora dessas habilidades e habilidades reconhecidas então ela é uma das poucas pessoas que tem uma habilidade reconhecida em um tribunal bom essa mulher ela perdeu muito da vida dela essa mulher desde os 14 anos quando ainda era só uma menina ela já participava ela já participava da guerra ela já era uma mulher com muita coragem tem fotografias dela de uniforme e medalhas de honra então assim ela continuou servindo o país dela ela perdeu parte da infância e do último filho dela toda a infância do filho dela dentro de muitos laboratórios tentando provar para as pessoas e mostrando para as pessoas eram muitas horas de gravação essas gravações hoje circulam pela internet existem documentários depois eu vou deixar o documentário lá no instagram para vocês mas existem documentários existem muitas coisas sobre a vida dela e ela perdeu mesmo a vida dela inteira tentando provar que ela podia expandir esse dom cada vez mais que ela tinha aquilo como um dom a mente dos russos e dos alemães a mente deles era tão aberta quando ela começava a movimentar coisas na casa dela ela chegou a comentar com o marido dela de uma forma fria que poderia ser um poltergeist quando ela realmente se convence olha não não é um poltergeist realmente sou eu que estou fazendo isso quando ela chega aos laboratórios russos ela realmente tem certeza que é ela que está fazendo aquilo porque ela não quer se passar por mentirosa charlatã e tampouco enganar ou fazer as pessoas perderem tempo então ela na verdade nasceu basicamente ali servindo o país e ela falece também servindo o país bom nos últimos experimentos que eles fizeram com a Ninel a Ninel já estava ali para mais dos seus 60 anos ela já não conseguia fazer certas coisas e isso reforçou muito as teorias de que na verdade ela era uma charlatã mas não ela disse que conforme ela foi envelhecendo ela sentia que o corpo dela já não tinha mais a mesma capacidade de mover objetos ou de fazer coisas gente é realmente assustador um pouco antes de morrer o último experimento que eles fizeram com ela foi gravado tem na internet assim é realmente de dar dó porque você vê que ela tenta mas ela já não consegue mais e eu acho que ela fez tanto esforço para conseguir aquele último feito que ela acabou tendo um infarto fulminante que assim não teve jeito ela morreu em 11 de abril de 1990 bom muitas pessoas quando a Ninel morre toda aquela investigação todo aquele projeto que era feito em volta da Ninel estudando o cérebro da Ninel foi fechado nada mais nesse gênero foi encontrado nenhuma pessoa com esse potencial existiam alguns outros mas nenhum que tenha sido realmente tão assistido por tanto tempo e acompanhado tão de perto como a Ninel então ainda hoje muitos cientistas ou filhos de cientistas que acabaram ali herdando todo o estudo eles dizem que nunca vai existir outra Ninel a Ninel ela virou uma referência tão grande mas tão grande que a Eleven acho que é mais ou menos assim que pronuncio o nome dela que é a personagem principal da série Strentines ela é realmente baseada na história da Ninel e eu descobri isso quando eu estava pesquisando o caso dessa moça tanto a Rússia quanto a Alemanha eles sempre tiveram muito interesse nessa parte tanto da parte da parapsicologia como também da parte do ocultismo mas a parapsicologia realmente ela foi muito estudada nessa época e muitos avanços foram dados mas depois muita coisa caiu em descrédito e até mesmo a própria Ninel chegou a cair em descrédito mas pessoas que estudam parapsicologia ou que compram livros de parapsicologia ainda conseguem encontrar muito material falando dos feitos da Ninel porque realmente tudo foi extremamente documentado tanto para o público como para o governo e muitas coisas que a Ninel fazia permanecem guardadas até hoje bom eu sou a Joyce Rodrigues esse foi o Sextas Assustadoras de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu desejo a vocês um excelente final de semana um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau